salve salve rapaziada do canal tudo bem com vocês bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal frank motovlog muito obrigado rapaziada chegamos a meta aí de 20 mil k beleza hoje eu vou falar dessa belezinha aqui tranquilo estão pronto para esse vídeo já deixa o dedinho no like aí se inscreve no canal ativa o sininho porque toda vez que aparecer vídeo novo você ser notificado tranquilo já fez a inscrição apertou o like se inscreveu ativou o sininho beleza rapaziada a gente tá aí só tem dois membros rapaziada vamos ajudar aí né rapaziada apenas 2,99 seja membro do canal e tenha conteúdos exclusivos tá é o precinho de um cafezinho e é por mês beleza segue nossas redes sociais tudo com o mesmo arroba arroba frank motovlog beleza sem mais delongas bora para o vídeo e falou bom então rapaziada continuando o vídeo essa aqui é a bajaj dominá 250 modelo 2025 tá eu vou mostrar para vocês essa moto aqui em detalhes tranquilo olha como essa moto é linda olha o porte dessa moto alguém diz que essa moto tem 250 cilindradas não parece né rapaziada você comparando aí com as marcas que a gente tem a 300F a fez é 25 que é bem fininha perto dessa moto aqui beleza bora começar o vídeo falando sobre a sua suspensão rapaziada essa moto aqui como você já sabe isso aqui não é uma leitura de ficha técnica tá eu vou mostrar alguns detalhezinhos que a galera não fala para você e você não vê em canal nenhum você vai ver aqui beleza bengala invertida update sal todo mundo já sabe como ela é grossa quando ela grossa retada tranquilo aqui rapaziada sua jante ela é diferente da dominar 400 que vem diamantada aqui né todo mundo sabe né aqui seu paralama aqui uma coisinha bem importante ó que já vem de fábrica aqui já tem uma proteção por radiador já tem um spoiler proteção por motor e aqui ó coisinha besta né vocês estão vendo aqui essa pecinha o que essa pecinha faz Frank essa pecinha aqui e essa ajuda não é não entrar muita sujeira aqui ó no motor tá aqui esse lameiro com seu spoiler ajuda bastante nessa parte aqui ó de não entrar sujeira não entrar resíduos aqui nessa parte tranquilo é uma coisa simples é mais abaixar de pensão na gente tá a mais não quero acho feito aqui ó disparafuso abói tira tranquilo uma coisa que eu não gostei esse material aqui ó é muito fino muito frágil tá ponto negativo nessa parte aqui ponto positivo no spoiler ou ponto positivo nesse spray aqui ó dianteiro né que é um lameiro beleza outra coisa que já vem de fábrica aqui continuando protetor aqui do motor famoso mata cachorro tá já vem de fábrica aqui você passando aqui ó bagalhau escape com duas saídas tá falando aqui aqui também ó tá vendo os adesivos todos os adesivos é desenho dela vem com essa proteção aqui ó tá vendo deixa eu mostrar aqui para vocês tá vendo eu posso tirar vou tirar aqui para vocês tá eu tiro e fico o adesivo da moto tá aqui é uma proteção que vem veio ali veio aqui que eu já tirei e veio aqui do outro lado ok bora lá aqui tem um adesivo vocês estão ligados que na vermelha tem um adesivo aqui vermelho essa aqui veio preto mas veio muito escondido né você nem percebe que tem um adesivo é breve breve eu vou colocar colocar o adesivo dessa cor aqui aqui também tem um adesivo vocês estão vendo aqui a covinha mas você nem percebe que é um adesivo né vou colocar na cor prata também aqui para ficar igual vermelha tá só que na cor prata beleza indo aqui para trás suspensão é com ajustes tá e a nitróxagaz tá uma coisa aí que não tem nas outras né coisa boa aqui ó pedaleirazinha tá retrátil aqui também tá vendo esses adesivos de roda tá vendo a proteção aqui é a mesma proteção que tava ali ó na parte prata tá você tira e fica só os adesivos da roda aqui a pista de freio é da bybrem essa aqui é subsidiária ou é deve ser subsidiária da brembo tá faz parte da da brembo a segunda linha terceira linha eu não sei tá seu disco de freio abs de dois canal tá na frente e atrás tá aqui ó sensor de abs beleza aqui sua balança tá balança bem grossa e bem longa também tá bem longa aqui ó e aqui é dois furos certo aqui tem um olho de gato luzinha de freio aqui ó suporte para o garupa fixar sua mão tá aqui a seta seta de LED tá seu pneu é 130 tá 17 130 alguma coisa tá mas a largura é a largura é 130 beleza e o aro é 17 beleza que eu posso falar mais aqui coisa linda que moto linda caramba é muito linda tá rapaziada complementando aqui uma coisa que vocês não vão ver por aí falando essa moto já vem com reisa de fábrica tá isso aqui meu amigo sabe o que é isso aqui é conforto é postura na hora de você pilotar tá outra coisa que eu não sei se a galera sabe aqui é uma capa plástica né como vem na tornado vem na saara vem na 300f vem na fez é 25 plástico tá e vai chover é só porque eu tô fazendo vídeo tá oxe aqui a rabetinha preta detalhezinho prata a espuma do banco nem é lá nem é cá mas eu posso garantir viu é muito confortável banco bipartido aqui do garupa tem até uma certa espuma para o garupa não aquele não é aquele famoso garupa que se lasque beleza que é que eu posso falar mais nessa parte aqui nada né todo mundo já sabe que a moto tem 6 marcha 27 cavalos quase 3 kg de torque eu vou colocar aí na tela que eu não sei o a numeração certa 2 kg alguma coisa tava aparecendo a sua telinha aí beleza arrefecimento líquido radiador uma coisa que eu já mostrei também nos meus shots que essa moto tem ela ela vai vir ela vem com a ventoinha tá do outro lado eu mostro aqui para vocês tá vai chover vai chover mas eu vou continuar o vídeo vamos lá aqui para frente rapaziada seu espelho retrovisor bem diferenciado mas é bem bonito tá manete de freio não tem regulagem essa parte aqui ó a manopla ela é grossa não é igual as demais moto tá você pega com a mão cheia aqui ó beleza é diferente eu achei um pouco estranho mas depois se acostuma tá setinha de LED bolha uma pequena bolha farolzinho em LED totalmente em LED botar farol alto aqui para vocês tá farolzinho de LED pneu medida 117 tá bora para cá manetezinha de embreagem também não tem regulagem porém é assistir de deslizante viu aqui ó bem molinha e na hora de você reduzir a marcha ela não trava tá isso é uma tecnologia muito boa que salva vidas ABS não trava roda assistir de deslizante ajuda na hora de você desviar de algum acidente tá ligado você dá uma pesquisada aí no YouTube que ele vai lhe dizer direitinho como é que você tem uma tecnologia ok na parte aqui da esquerda assim uma coisa que ela vem também os pezinhos de guidão tá aqui do lado esquerdo seu spoiler seu mata cachorro e aqui ó vocês estão vendo aqui deixa eu tirar a mão essa parte aqui que tá em branco tá com QR code ali é a ventoinha da moto tá aqui seu motor motorzão é uma retarda meu amigo a saída do escape ela vem aqui aqui tem um coletor um pequeno coletor aqui onde tá meu dedo tá vendo aqui ela passa aqui por debaixo tá vendo aqui aqui tem outro coletor depois eu vou mostrar outro lado tá aqui ó pedalzinho de marcha são seis marchas primeira para baixo neutro para cima cima e o resto tudo para cima tá bacalhau a capa da corrente da moto aqui tá esse esse spoilerzinho aqui o elameiro né não sei o nome direitinho aqui ó aqui tem essa aqui eu não sei o que é tá vendo aqui não sei o que é isso aqui rapaziada quem souber aí deixa nos comentários eu mostro aqui para vocês tá estão vendo aqui eu não sei o que é isso tá tá parecendo tipo um motorzinho não sei tá aqui a capa da corrente a corrente da moto a coroa como expliquei aí no no shot que eu postei tá ligado que a 160 e a 200 tem o anti spray vem isso aqui e vem um aqui na roda tá se você quiser colocar nessa moto já tem a furação certa aqui ó para você colocar beleza aqui tá meu olho de gato rabetinha com o nome 250 setinha de LED aqui alça do garupa banquinho beleza aqui é lateral com detalhe prata aqui como vocês sabem é plástico aqui tá falado quase tudo sobre essa moto nas laterais agora vou mostrar na parte de cima né aqui e aqui é aqui a rabetinha da moto tá para não mostrar a placa certo a rabetinha da moto seta luz de freio garupa alça do garupa banco bipartido banco do garupa tem uma certa espuma aqui tá não vai sofrer o garupa não vai sofrer tá o piloto também não ó a área da do banco do piloto tá aqui essa parte aqui indo para cima tem esse pequeno tanque pad aqui tá rapaziada vou falar dessa moto aqui você andando é a mesma coisa que você tá no sofá a posição de de andar nessa moto é bem ereta tá aqui seu espelho tá peso de guidão então como falei a manopla é grossa aqui ó luz alta luz baixa eu vou ligar aqui a moto para mostrar para vocês que quando você liga a luz alta ela não vai acender aqui não a luzinha não prestem bem atenção tá deixa eu ligar a moto aqui vou só ligar só para mostrar isso tá liguei a moto farol baixo vou ativar o farol alto não acende nada aqui não prestem atenção a luz de farol alto indicador farol alto é aqui tá vou apagar e vou acender ok desligar a moto aqui seu painel já rodeia 468 km deixa eu injetar aqui se não mexe aqui né deixa eu ver aqui quanto eu tô fazendo de média tá vou mostrar aqui para vocês minha média é essa aqui ó 33.2 tá aqui tem todas as informações que você precisa neutro aqui óleo aqui tem o RPM rotação por minuto tá é o shift light aqui tem dois botãozinho tem um m tem um s tá um display pequeno ainda tá no plástico aqui ainda tá no plástico também aqui ó luz de injeção estão vendo deixa eu tirar a mão luz de injeção logo da abajagem e aqui ó o símbolo do ABS tá ali embaixo tem o farol alto não fiquem não se enganem tá aqui ó abastecimento tá tipo aviador muito fácil botou a chave girou ele já vem muito fácil de abastecer tá como eu disse a vocês vem um risa de guidão tá nessa proteçãozinha aqui ó bem bonitinha seu guidão é um pouquinho largo tá é como eu disse para vocês a posição de andar dessa moto aqui é bastante confortável tá aqui seu fluido de freio é bem grandão tá bem compridão aqui ó até maior do que eu da Z400 tá aqui são os espelhos diferenciado vou tirar esse espelho tá vou colocar outro aí estilo GVS estilo Z400 tá em breve aí vocês vão saber tá que é que eu posso falar mais dessa moto tá vou falar agora acho eu vim para esse lado aqui rapaziada é o seguinte a moto é boa é confortável é lhe aconselho como primeira moto não aconselho como primeira moto tá começa aqui a mais forte da categoria você se sente quando você tá dando essa moto aqui você se sente uma maior cilindrada uma moto mais forte tá outra coisa bastante importante para a galera que tá começando a andar de moto agora começa com a 150 uma 160 e vá progredindo pegue a experiência para poder pegar motos maiores a frente não é cp mil não eu sei rapaziada o problema sabe o que é essa moto aqui ela é bastante pesada ela pesa 180 kg com todos os seus fluidos certo uma moto bem pesada então para você manobrar corredor fazer uma curva né fazer uma manobra você tem que ter uma certa experiência tá rapaziada então não aconselho como a primeira moto não aconselho a 250 quanto mais a 400 tá outra coisa que eu queria falar aqui tá vendo esse acabamento aqui que acabamento zinho eu não consigo olhar a partir de dentro aqui ó deixa eu virar aqui tá vendo que é difícil eu ver aqui ó tá vendo aqui é bem selado seus fios tudo no lugar certinho não tem nada feio troncho mal assombrado que tem moto aí que vem passando por aqui ó coisa mais feia do mundo tá aqui também a capinha aqui ó aqui é o chassi da moto tá vendo que ela é bem feitinha tá vendo aqui ó você não vê nada por dentro do motor ponto positivo aqui para bajagem também tá que é que eu posso falar mais dessa moto cara é sim poxa como é que eu não ia falar disso cara aqui ó rapaziada botoeiros estão vendo aqui ó isso aqui de noite é um espetáculo seus botoeiros tudo aceso tá isso aqui ó deixa eu mostrar para vocês tá aqui para a direita eu acho que é luz alta caramba nem sei tá pronto é luz de posição tá vendo luz de posição deixa eu colocar para esquerda ou só faz ligado eu não sei tá deixa eu mexer aqui não só faz ligado né rapaziada para a gente poder ver liguei o farol baixo farol alto também farol baixo não faz deixa eu ligar a moto aqui tá rapaziada para a gente poder ver liguei o farol baixo farol alto estão vendo agora farol baixo mostrar de longe farol baixo só só liga aqui a partir do meio tá vendo botar farol alto farol alto acende o bloco todinho agora a gente vai dar uma olhada ali naqueles dois botões tá e também eu tenho essa dúvida farol baixo coloquei para a esquerda o farol tá vendo a parte do meio apaga fica só aceso do lado bem legal isso aqui viu eu gostei fica com a aparência bem matadora moto agora para a direita para a direita volta ao normal tá que é o farol baixo beleza isso aqui é como a gente quando a gente liga a moto vem assim tá agora vou dar uma acelerada para vocês tá para vocês escutarem o som da máquina e mais uma vez não perde tempo aí se inscreve no canal deixa like comente compartilha a galera tá me perguntando muito Frank como é que você fez para dar entrada na moto como foi o financiamento rapaziada isso é assunto para outros vídeos tá bom Frank como é que tá o IPVA da moto seguro isso é vídeo para outra isso aí é outro assunto vou fazer um vídeo em breve tá bom rapaziada vale a pena comprar quanto é a moto a moto é 30 mil nada de 30 mil preço uma titã 22.500 a moto é completa você não precisa de nada a moto já vem com tudo já beleza dê uma confiança abajagem tá saia das binárias saia da Honda saia da Yamaha que a gente não aguenta mais motos com preços absurdos é plástico de diamante adesivo de ouro a gente não aguenta mais tá certo e é isso aqui ó tem ela preta com detalhezinho cinza e tem ela vermelha com detalhezinho cinza certo também é linda até mais linda do que a preta achei só que a vermelha era dois meses para me entregar eu não quis certo quem quiser perguntar a mim vai lá no meu Instagram arroba a Frank motovlog vai lá no chat faz sua pergunta que eu tiro tua dúvida tá uma coisa que não vem na dominar 250 eu também não sei se vem na 400 eu acho que também não vem se eu tiver errado me corrijam o botãozinho de alerta que era para vir aqui ó não é esse negócio de luz de posição luz alta luz baixa nada a ver isso aqui ó tá para mim era para vir um botãozinho de alerta de fábrica tá certo pronto rapaziada o vídeo de hoje foi esse espero que vocês tenham gostado eita acabou não meu amigo cadê a acelerada da moto bora lá aqui seu RPM uma coisa também que me falaram sobre essa moto a moto tem ventoinha deve esquentar para caramba rapaziada por enquanto eu não estou vendo nada de esquentar se vem uma ventoinha é bom né líquido arrefecimento radiador uma ventoinha é bem melhor né tem motos por aí que não tem tem um radiadorzinho é arrefecida a e não tem a ventoinha então aquela assim deve esquentar para caramba beleza rapaziada vídeo de hoje foi esse espero que eu tenha gostado espero que tenham gostado bajagem dominar 250 2025 se inscreve no canal qualquer dúvida pode perguntar e aí a meta desse vídeo aqui é sem like viu tô aumentando viu tô confiando em vocês beleza fiquem com Deus até a próxima e falou 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 ó ó ó